Parece que o Bolsonaro tá de volta, do jeito que a gente gosta. Hoje ele foi pra Belo Horizonte participar de alguns eventos lá com o Nicolas e o Bruno Engler e deu algumas entrevistas e falou algumas coisas com seus apoiadores que estavam lá no aeroporto e deu três lapadas no Lula que essas estão viralizando, né? Hoje eu já recebi nos grupos já umas cinco vezes, então eu peguei esses três principais pontos aí, os três principais melhores momentos do Bolsonaro falando sobre o Lula agora e separei pra gente dar uma olhada, tá? Dá uma olhada nesse momento aqui, quando ele tá falando sobre as lives do Lula. Querem me processar por fazer live no Alvorada. Alvorada é minha casa, né? Foi minha casa enquanto eu era presidente. O atual mandatário faz live lá. Uma diferença é nome, né? Ele fala pros passarinhos, eu falo pra multidões. É, a única diferença é essa. Não sei o que vai acontecer. O TSE é um julgamento muito político, né? De esquerda, que tem acontecido lá. Isso é ruim pra democracia. Então aqui ele tá falando. O TSE é hoje um grupo de esquerda, né? E o vencedor das eleições faz lives esvaziadas enquanto ele fala pra multidões. É verdade. Lula, quando faz uma live, não passa de quatro mil pessoas. Bolsonaro botava cento e tantas mil pessoas nas lives deles. Aqui ele vai falar um pouco sobre abrir o esgoto, né? E a defesa das crianças. Abriu esgoto, né? Foi só ele sair que realmente, aquilo que o Lula falava que não ia fazer, tá fazendo e com força. E usando muitas vezes o próprio STF. Agora, essa aqui foi a melhor. Ali tinha um grupo de motoristas de aplicativo, né? Uber e tudo mais. E aí ele vai e zoca os motoristas e fala isso aqui. Quem tá precisando usar a fraldão é o Lula. Quem tá precisando usar a fraldão é o Lula. Cara, é impressionante. Esse cidadão perdeu a eleição e onde ele vai, ele não consegue andar. O outro meliante que venceu as eleições também não pode andar na rua. Mas é porque a rejeição é muito grande. Isso eu não consigo conceber. Assim, como compreender essa realidade? O que perde é amado e o que venceu as eleições é odiado pelo povo. Não pode andar nas ruas. Tem que ficar viajando pra fora do Brasil. Porque ele não pode andar no próprio país que ele é o presidente. Isso faz algum sentido? Sinceramente, eu não consigo entender o que aconteceu. Eu devo ser muito burro porque como é que pode uma coisa assim? Ninguém consegue entender. Nem mesmo aqueles que apoiaram. E outra, aqueles que apoiaram o Lula hoje estão completamente arrependidos. O pessoal que foi apoiar o Lula... Vou mostrar só uma coisinha rapidinha pra vocês aqui. Então, totalmente, no pior... Pera aí. Os mais arrependidos... Os mais arrependidos é aqueles da região que ele venceu mesmo. Porque o Lula só ganhou em uma região do Brasil, que foi o Nordeste. E aqui, sabe o que é isso aqui que você tá assistindo? Bloqueio de uma rodovia lá no Nordeste, porque as águas do Rio São Francisco foram cortadas. Olha isso, gente. Olha isso. Sabe o que é interessante? O lugar que mais teve manifestações contra o Lula até agora é justamente a região que ele venceu. Os prefeitos do Nordeste, que se rebelaram contra ele, porque não estão recebendo o repasse mais. O povo do Nordeste, que estão se rebelando contra ele, porque cortou a água do Rio São Francisco, que tinha melhorado a qualidade de vida do povo lá. Eu fiz até um vídeo sobre isso ontem. Assim, tá tudo muito estranho. O cara tá destruindo o Brasil. As pessoas que disseram que votaram nele estão arrependidas. E o outro que perdeu onde ele anda na rua, ele é carregado nos ombros. Isso não faz o menor sentido. Eu tenho um trem muito errado no que tá acontecendo no nosso país.